Bela moça, não vai lá. Bel, a Nicola, você não vai nadar? Você não vai no Splat Pack? Por quê? Deixa eu ver. Deixa eu filmar seu buguzinho. Deixa eu filmar. Nossa, que grandão, né, filha? Faz uma cara de dor. Ai, meu Deus. Bel! 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 Bel, pega a aguinha lá. Pega a aguinha lá. Ô, Bel, ó o ó o ó aqui, ó. Ó a Angel aqui, ó. A Angel. Angel. Opa! 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 Tchau.